dos últimos 10 a 15 anos, percebendo a necessidade de ter como governo, como um ator preconderante em definindo áreas prioritárias e estratégias para que nós possamos vencer essa etapa do nosso desenvolvimento. E uma questão interessante também é o apoio que historicamente nós damos às atividades de inovação na universidade, foi muito bem citado o caso das pesquisadoras do Instituto de Química da Faculdade de Farmácia, da Adriana, a professora Adriana e a professora Silvia. Realmente é um caso de sucesso recente que nos deixa muito felizes porque é uma área de ponto, tem a ver com tecnologia, química, etc. E aqui na própria universidade nós temos um grande esforço na área de incubação, nós incubamos, entre aspas, o Parque de Tecnologia de Informação da região sul do Brasil. Na década de 70, nós fabricamos, talvez o secretário Nelson tenha conhecimento, o primeiro modem do Brasil, um equipamento-chave na área de comunicação de dados. O professor Jürgen Rochol, talvez os colegas da física o conheçam, certamente o conhece, fez o primeiro protótipo. Forneceu e fabricou conjuntamente com a empresa chamada Parks, na época, a Parks era do Paulo Renato Ketzer de Souza, que também foi colaborador da universidade, engenheiro formado aqui e as professoras. E com tudo isso a universidade levou a criação de um mercado na área de tecnologia da informação no Rio Grande do Sul. Além de outros mercados, na área de energia, na área de comunicação de dados, na área de eletrônica de potência, que a universidade teve um papel proponderante. Notadamente, como somos também um estado agrícola, a gente não pode deixar de mencionar que diversas inovações foram criadas aqui pela nossa faculdade, pela nossa faculdade de agronomia veterinária, preponderantemente na área de produção de soja, isso é fundamental mencionar também. Bom, mas tendo em vista a sua presença aqui, nós temos que provocar também um debate sobre onde as coisas não vão bem, entre aspas, é, para a gente tentar encontrar soluções. Na semana passada, o professor José Vicente organizou um debate muito interessante sobre o futuro das universidades no século XXI, digamos assim, no século XXI ou XXII, onde participaram e as reitores, sindicalistas e pesquisadores de enorme no Brasil. E nos parece que, para a inovação, uma das questões que faltam no ambiente, dado alguma experiência que a gente adquiriu nos últimos anos, a gente tem sanado a questão da formação, da necessidade de termos mais cientistas, mais físicos, químicos, mais professores de ciências básicas e também, por consequência, mais engenheiros. Mas uma questão que nos atrapalha muito na universidade é a questão do ambiente de inovação e de ser um pouco mais favorável do ponto de vista legal e do ponto de vista burocrático. Eu peço desculpas para os colegas que já ouviram esse meu discurso antes, mas eu tomei com uma batalha de vida isso agora. O professor Ito, que me acompanha em conselho universitário, sabe que sempre que eu tenho oportunidade, eu tenho que levantar essa bandeira a pedido dos meus professores, meus colegas, que tentam fazer com que as suas descobertas científicas e tecnológicas cheguem ao mercado. Nós temos uma série de dificuldades burocráticas e legais no Brasil, onde o engessamento, ele é um fato que é presente em nossas vidas. Isso é muito importante, isso não é uma questão menor do ponto de vista estratégico, nem do ponto de vista operacional. Então, a primeira pergunta que eu coloco é sobre a minha catequese, depois dessa longa explanação, passando aí pelo velho mundo. A primeira pergunta que eu coloco é o quanto é percebido, tanto pelo que me diz, quanto pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, o quanto essa questão legal, o quanto o marco legal brasileiro, onde há um ambiente de excesso, excesso de controle, principalmente sobre as universidades, e autônoma, que foi somente o nosso discurso na década de 80, eu era aluno, mas eu ouvi a discurso do professor Zé Vicente na década de 80, com meus colegas, por autonomia. Então, a autonomia, infelizmente, é a parte, e a minha conclusão naquele debate da semana passada, a autonomia é a parte que nunca chegou às universidades ainda, e tendo em vista o marco regulatório que tanto os empresários quanto nós nos queixamos, o que tem sido feito, o que tem sido proposto e como tem sido enxergada essa questão burocrática e legal, extremamente pesada do Brasil, e isso tem um custo também na pesquisa científica, na transferência de tecnologia, na inovação e na melhoria, obviamente, da qualidade de vida de todos nós. Obrigado. Só uma provocação inicial. Nós vamos fazer uma revoada de perguntas. Bom, eu tenho que me ocupar também desses assuntos por conta da FAPERGS, a gente tem alguns editais nesse sentido, e me preocupa também muito essa questão relacionada à legislação, porque ela, digamos assim, faz com que tenha dificuldades imensas no encaminhamento dessas questões. Agora, eu gostaria de saber, do Nelson, qual é a opinião do Ministério em relação à situação, em que se encontram as empresas, como as empresas veem essa questão? Porque a gente observa, muitas vezes, uma série de dificuldades de parte da empresa, seja ela micro, pequena, média ou grande, de empreender no sentido de se associar às ideias. Eu dou apenas um exemplo. Nós tivemos, já estamos no quarto edital, que é o tipo de um pesquisador da empresa, e nós temos dificuldades imensas de colocarmos as bolsas nos setores produtivos. Por uma das razões é a questão que exige um investimento da empresa, embora não tenha nenhuma obrigação trabalhista imutida, exige um certo investimento. Uma segunda questão que se observou é a questão da propriedade intelectual, que a empresa muitas vezes teme a forma como isso será encaminhado posteriormente, e também a questão que nos foi colocada da dificuldade de contratação posterior ao período de trabalho e pesquisa. Então, eu acredito que o Ministério deve ter algum dado sobre isso. Boa tarde a todos. Já que foi provocado, vamos ter que me manifestar um pouco. Na verdade, eu tenho duas coisas que eu gostaria de ressaltar. E uma, talvez, eu pegue o gancho da Nádia agora, que é a questão das empresas. Na verdade, a gente tem um problema no SEM Brasil, que a maior parte das nossas empresas não precisam inovar. Elas são empresas cujo processo produtivo é estabilizado, tecnologias tradicionais, e que se gastarem um centavo, que seja 10% do investimento ou de 90% é repassado pelo governo, elas não vão fazer isso. Elas não vão contratar um pesquisador, porque, na verdade, esse tipo de expediente é um tipo de empresa onde há necessidade de desenvolvimento. As nossas empresas, na sua grande maioria, não têm necessidade de desenvolvimento. Isso posto não quer dizer que elas não tenham alternativa. Eu, quando olho esse projeto no Brasil, o ministro Raup esteve aqui há dois meses atrás, numa conferência que nós organizamos, e detalhou o projeto esse recente, e há duas coisas que não aparecem nesse projeto. Quais são as ações que, concretamente, levariam empresas de baixa tecnologia, low-tech, como nós temos chamado, para patamares superiores? O que só se fala é de patente, de gasto em P&D, e as empresas não vão gastar em pesquisadores de desenvolvimento, elas não vão se preocupar com a propriedade intelectual ou industrial, elas não tratarão doutores nem mestres para trabalhar dentro dos seus quadros, digamos assim. Estou falando de 60%, 70% das empresas. Nós estamos agora, nesse momento, com um projeto Pronects, mapeando empresas brasileiras, e esse é o primeiro recado que a gente tem. 2%, 3% das empresas brasileiras têm o perfil que estão adequados a um projeto dessa magnitude. Eu diria que umas 15% podem se candidatar a isso, e é o alvo desse investimento, mas o restante não está contemplado. Nem nesse projeto, nem na lei de inovação, a lei de inovação não é uma lei que se aplica a esse tipo de empresa, elas não conseguem, elas estão sempre negativadas para poder obter esses recursos. Então, assim, isso é uma coisa que me assusta. E a segunda coisa que me assusta, como pesquisador na área de inovação, é que a inovação é tratada por demais como algo do estilo Deus ex machina. Alguém vai decidir por decreto que, a partir de agora, passa a se inovar. Não é assim que funciona, não funciona em nenhum lugar do mundo dessa forma. Todos os lugares onde se tentou fazer por decreto, não funcionam. O que eu sinto falta nesse projeto, de uma forma geral, é a ausência do elo de ligação entre aquelas quatro caixinhas. Não interessa se da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, se de cima para baixo. Isso pouco importa. O que nós temos dentro de cada uma daquelas quatro caixinhas e como que nós estabeleceremos as ligações. Isso é algo que também não é previsto. Nesses, todos esses últimos 10, 15 anos de política de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, não prevê o que nós chamamos internacionalmente de Management of Technology and Innovation. A gente acha que simplesmente fazendo pesquisa em universidade, formando engenheiros, tendo produção e tendo mercado e vendas, vai ser suficiente. Não é assim que funciona. Porque se eu não tiver uma ligação entre esses quatro elementos, eu estou falando no sentido, se elas não forem coerentes as ligações, eu já falei isso aqui dentro, diversos editais, a gente vê nitidamente uma ênfase em setores que nós sabemos que não vai sair absolutamente nada. Por isso que acaba tendo depoimentos como o da FAPERGS agora, que diz, olha, a gente bota um edital para isso e ninguém vem e procura esse tipo de coisa. Enfim, eu gostaria, aproveitando a oportunidade, de colocar essas questões em pauta. Obrigado. Mais alguma questão? Professor Paulo, professor Ione. Ah, professor. Bom, eu gostaria de colocar, talvez, um ponto de vista de quem está dentro do laboratório, com a cabeça dentro da máquina, para fazer uma pesquisa. E aí pega o gancho da questão do marco legal e da falta de estrutura, por exemplo, de administrar um projeto, de fazer importações, de contratar, muitas vezes, técnicos. Isso dentro do ambiente da universidade é extremamente difícil. Extremamente difícil. Eu tenho projetos, por exemplo, com a Petrobras, eu consegui contratar alguns técnicos, mas são pessoas que depois vão embora, as coisas dão para trás, e aquele conhecimento acumulado se perde de uma maneira muito fácil. aquele conhecimento do know-how, não o conhecimento científico que está na forma de Petrobras, mas o conhecimento de como fazer as coisas, a habilidade mesmo de fazer, e a capacidade de gerar instrumentos, a instrumentação, coisas de laboratório. Isso está se tornando cada vez mais difícil contratar serviços. E eu vejo que a universidade não dá essa infraestrutura, falta talvez instituições como, por exemplo, a Frankfurt, na Alemanha, que suporta, falta isso um pouco dentro do Brasil, e eu me senti no seu discurso um pouco a tentativa talvez do modelo da Califórnia de ligar diretamente a universidade com a indústria, mas aqui nós temos uma dificuldade muito grande, porque esse elo é muito fraco, também não tem interesse na maioria das pesquisas que nós fazemos aqui, e para podermos ser o país 13º colocado na produção de peitas, a gente está fazendo uma pesquisa muito adiante do que a tecnologia da maioria das indústrias brasileiras. Então, tem um gap, tem um espaço muito vazio, e eu queria colocar essa questão para a ideia do debate. Obrigado. O professor Igani, e o professor Igani, Então, em primeiro lugar, agradecer a excelente palestra, e colocar o seguinte, que o Instituto de Química da URGS iniciou fazendo pesquisa, realmente, básica, pelo lado inverso do que isso nos anos 70, porque o pólo petroquímico se instalou, então, o governo obrigou as empresas, naquela ocasião, no final dos anos 70, a investir em pesquisa na universidade, com o projeto especial de química, e, a partir daí, nós tínhamos pouca pesquisa. O Instituto de Química tinha, naquela ocasião, passou a desenvolver pesquisa e se tornou como uma bola de neve. Hoje é um instituto de pesquisa. É um dos, inclusive, melhores do país. E o que a gente viu nesses 30 anos foi que não houve continuidade de investimento. Então, mesmo assim, apesar disso, então, como o Paulo bem fala, apesar de todas as dificuldades, a pesquisa seguiu acontecendo e crescendo, e o número de patentes também. Então, vários grupos, nossos grupos de pesquisa, hoje, também depositam patentes, muitas patentes, mas pouco produto. Então, a Adriana é um exemplo. A Adriana Paul é um exemplo, uma tecnologia que conseguiu chegar ao produto. Então, eu vejo, então, que muitas ações, ações como louváveis, como essa que vai ser desenvolvida e tal, acontecerem no país. O que eu não vejo é continuidade da ação. E o fato de não haver continuidade faz sempre um processo ser interrompido. E ser interrompido de uma maneira muito danosa. Então, a minha pergunta é como fazer que haja continuidade nos próximos 30 anos e não no próximo governo. Porque eu, hoje, olhando, eu acho pior do que não haver, não haver continuidade. Eu acho assim. Segundo uma pergunta, o ranking de inovação que o senhor colocou é em número de patentes ou em número de produtos já comercializados a partir das patentes. Obrigada. Oi, meu nome é Aziz, eu sou estudante de doutorado da economia, aqui da ULIS. Parabéns aí pela iniciativa do ciclo de conferência do Instituto, pela oportunidade de ouvir o secretário. E aí, minha colocação é mais, é umas reflexões mesmo, não há nada muito afirmativo, mas é mais ou menos onde a gente tem sentido em as coisas e mais no âmbito geral. É inegável que, de 2003 para cá, há uma mudança fenomenal e no número de instrumentos e ferramentas de incentivo à inovação. Mas, na linha que a professora falou ali do último, começou com a PIX, com a política de inovação tecnológica do Mestre Exterior, passou para a PDP, passou para o Brasil maior. Então, claro, não é uma questão muito simples e aí, dentro dessa linha histórica, parece que há muito mais rupturas do que aperfeiçoamento, não que o elemento de aperfeiçoamento não exista, mas, por exemplo, a questão dos setores eleitos, nunca é fácil eleger um setor, porque nunca se sabe realmente, enfim, o que realmente vai valer a pena em termos de crescimento e desenvolvimento econômico, mas já havia eleição de setores na PIX. E, apesar disso, que era o farm, que eram os semicondutores, que era o soft, que era o peso de capital, e, em uma visão mais retrospectiva, parece que quase nada mudou em termos mais macro, em termos de estrutura produtiva. Muito pelo contrário, a continuidade da regressão desses setores eleitos pela política, no sentido da sua dinamização, é o que mais se aparece, inclusive, agora, dando problema na balança comercial desses setores. Então, talvez mais, no sentido do que já foi falado, como fazer com que todos os instrumentos criados se revirtam realmente para o crescimento do que para a própria continuidade ou para a própria afirmação do sistema produtivo que já vinha se desencadeando. Ou seja, BNDES, realmente, não falta dinheiro. Realmente, pelo menos, no BNDES, tem muito dinheiro. Todavia, se você for pegar para onde está indo esse dinheiro, são para setores que, tradicionalmente, já estão muito bem brigados. E aí, o Brasil acaba reforçando um padrão que, poxa, que me parece que não seria bem estar, assim, há esse desafio de fazer com que todos os instrumentos criados, que não foi fácil, sejam direcionados para realmente para aquilo que vai valer a pena no sentido do desenvolvimento econômico e não reforçar um padrão em setores do Brasil, que já vai bem. Então, é mais ou menos isso aí que a gente tem refletido. Obrigado. são muitas perguntas, algumas são, enfim, pegam os mesmos aspectos, eu vou procurar seguir a sequência das falas, assim, talvez não terca nenhuma resposta, se eu perder, sempre tem a réplica e a contra-réplica. Bom, a primeira questão que é um ambiente mais favorável de inovação relacionado às universidades e às empresas, é realmente, o professor a gente percebe que a universidade tem um sistema muito rígido de auditoria e de aprovação de contas públicas e realmente isso é um problema que a gente precisa superar. então, por exemplo, a lei de inovação criou os NITs, os Núcleos de Inovação Tecnológica, aqui na Universidade Federal tem o NIT. O que a gente percebe é que, diferentemente dos países, os nossos NITs que deveriam fazer o papel de escritório de transferência de tecnologia, de inovação e etc., infelizmente, na estrutura da universidade esse NITs se perde. Então, uma das ideias que a gente está estudando e o Midi que tem contribuído bastante com essa discussão é dentro da mudança da lei de inovação. A lei de inovação está sendo rediscutida pela Câmara, o deputado Sibá Machado, que é o relator, nós tivemos uma proposta enviada que foi uma sugestão encaminhada pelas FAPs, a partir que se chamou de novo o Código de Inovação. A partir dessa contribuição das FAPs, foi constituído um grupo de trabalho primeiramente pelo deputado e com as entidades, então a própria FAPs participa, o Fórum dos Secretários de Ciência e Tecnologia participam, participa lá também o PAY, setores da indústria, setores focados na indústria, a CMI, o PAY, as universidades, o Fórum de Reitores, o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa, então tem feito essa discussão bastante em cima da lei de inovação com a coordenação do deputado Ciba Machado. E o recentemente, enfim, quem estava acompanhando isso pelo governo era o MCTI e recentemente nós fomos convidados a contor também do trabalho junto com o NEC, então uma das coisas que a gente tem ouvido e realmente tem problema no Brasil é exatamente com esses escritórios de transferência. Então, o MEDIC, não sei se vai ser acatado pelo governo, mas, enfim, o MEDIC, por enquanto, pensar é livre. O MEDIC fez uma proposta que a gente espera que seja incorporada, eu vou defender essa proposta na audiência pública daqui a duas semanas, uma delas, eu vou adiantar essa, que o Jackson perguntou nessa, tem outras que a gente está pensando, mas dos NITs se tornarem um órgão autônomo dentro da universidade, tipo, aí nós precisamos ver qual regime jurídico se adequa melhor, nós estamos sugerindo que as próprias universidades surgiram, escolham esse modelo, mas que eles possam ter uma personalidade jurídica própria. Isso, como uma coisa, ou seja, universitário, etc. Seria, vou dar um exemplo, poderia ser o M.O.S., o M.O.S., vinculado à universidade, todo mundo sabe como é que funciona o M.O.S., e ela tem autonomia para tratar pessoal, para tratar pessoal, não ficar sendo conduzido só por bolsista, os bolsistas são bem-vindos, mas a gente não pode deixar um escritório de tamanho e importância sem uma estrutura profissional adequada para conduzir. Então, a forma como o M.O.S. que enxerga a possibilidade disso é você criar, então, possibilitar que dentro da universidade você possa transformar o ambiente num órgão, pode ser qualquer coisa que a universidade achar melhor, mas que tenha uma autonomia administrativa e financeira, vamos dizer assim, que ela possa realmente encaminhar e conduzir os contratos de transferência de tecnologia. Por que a gente propôs isso? Porque o problema entre a universidade e o setor empresarial não acontece só no Brasil, não acontece só com a Luris, não acontece só com a USP, nem com o Uncamp, nem com a PUC, que é privada. Esse problema é um problema que acontece no mundo inteiro. No mundo inteiro é assim, a universidade é uma coisa e o setor privado, o mercado, é outro. então é muito difícil você dizer que um tem que andar conforme o outro. Não, cada um anda do seu jeito. O que acontece são oportunidades que surgem para você criar uma inovação. Agora, até o lado, a universidade faz a grande gente, começando em cursos humanos, começando em cursos humanos não só em tecnologia, mas em as sociais, enfim, é um conceito de universidade que tem que pensar ao todo mesmo. agora, no aspecto de tecnologia, um dos pontos que a gente acha importante é que, além da autonomia de livre-pensar da universidade, que isso, que é a autonomia da universidade, que é o entendo, que é o principal elemento que constrói a universidade, também é, enfim, você ter a autonomia de poder fazer a transação de recursos, etc., conforme a universidade achar interessante. As experiências que nós temos no mundo, elas são de universidades privadas, mas também tem esse problema, que o professor não pode sair do seu laboratório e trabalhar numa empresa, olha, o que quer? É assim, a propriedade intelectual nos Estados Unidos, ela não tem por lei ela é na universidade. Então, a regra da inovação lá está estabelecida na propriedade intelectual, não tem conversa com a indústria do que a empresa, no setor empresarial quer inovar, bom, vai ter, tem esse custo, ponto. Isso, isso pela lei de inovação e reclamar é assim, tá? Ninguém reclama, tá? Ninguém reclama, tá? Então, acho que esse negócio de propriedade intelectual, já vou, mas eu acho que é um falso problema, na minha opinião. Na verdade, talvez o professor Zadislak tenha apontado muito bem qual é o problema. O problema não é da universidade e não é das empresas. O problema é, talvez, desse meio de campo de você aproveitar. Mas eu diria muito mais. Eu acho que pela nossa tradição, da nossa indústria, do nosso setor produtivo, são setores muito bem já, alguns setores já tradicionais, muito bem consolidados, etc. Não que eles não dependam de inovação. Eu acho que, parte da crise industrial brasileira é porque nós estamos trabalhando com produto que não tem inovação nenhum e setores tradicionais da economia, seja calçado, seja texto, qualquer setor hoje é obrigado a inovar. Então, não tem como. Quer dizer, a concorrência está aí na sua porta. Como é que você vai fazer? Então, você está tendo problema de adequar a sua estrutura de produção com o resto do mundo. Você está produzindo mais caro, você está produzindo com uma tecnologia inferior, a qualidade do teu produto está menor, então, concorrência aumenta. Resultado, você está ferrado. Você tem que melhorar. Então, por isso que o governo está muito preocupado nos sistemas de inovação. Por quê? Porque a saída, evidentemente, vai passar pela inovação. Não tem muito outro caminho, a gente não vai ficar protegendo a indústria o resto da vida e criando barreira comercial, barreira técnica para alimentar o produto chinês aqui. Porque antes, o produto chinês era, tipo assim, um produto chinilinho. Hoje não é, mas assim, um produto chinês tem qualidade. Isso aí é fruto daquilo que eu falei. a década de 70 os caras investiram fortemente. Bom, nós temos um problema. A economia brasileira não é planificada. Talvez, se tivesse uma economia que nós poderíamos fazer por decreto. Mas não é. Então, nós temos que construir esse caminho. Conjunto. E esse caminho é uma questão comum. Não está na minha cabeça, não está na cabeça da presidência da república. tem intenções de política. Agora, é um trabalho que tem que ser feito com a sociedade, com a comunidade, com os empresários. E a gente tem, pelo menos, tentado fazer isso no Brasil Maior, constituir os comitês setoriais de competitividade. Estamos ouvindo. Cada comitê nós estamos ouvindo. Qual é que é o gargalo que você tem aí no teu setor? Identifica os gargalos. Qual é o problema? Os caras não conseguem identificar, realmente, no seu lance digital, querendo colocar pesquisador, etc, etc. Na lei de inovação, nós já temos um instrumento que você pode bater em 100% do seu gasto com P&D, e os empresários não investem. Nós estamos atrás de entender qual é que é o problema e evidentemente que o problema não é só da relação com a universidade. A Pintec já mostra isso. O maior parceiro de inovação das empresas inovadoras brasileiras são outras empresas. Ou o seu fornecedor ou o seu cliente. Então, é a lei do mercado. Como é que eu melhoro o meu produto a partir do meu fornecedor e como é que eu coloco esse produto no mercado para quem eu vendo. Então, talvez a gente esteja olhando, vamos dizer, o governo esteja olhando só para um sistema para um lado e não esteja olhando para o outro. Isso pode ser um desafio da gente identificar quais são as causas, mas a Pintec mostra isso. O primeiro parceiro é o parceiro ou fornecedor ou cliente. A universidade está em quarto lugar. é assim no mundo inteiro. Não é um problema brasileiro. É assim no mundo inteiro. A questão é encontrar as oportunidades. Eu acho que é mais por aí do que a gente ficar... Claro que a lei pode melhorar. A questão do início pode melhorar. Marco regulatório é importante. Tem outras questões do marco regulatório que a gente está emolindo, pensando mais na empresa também, de poder usufruir da lei para poder melhorar o investimento e inovação. Eu já falei do abatimento de P&D. A gente está querendo na lei mudar esse abatimento para o dobro, ao invés de ser 100% do seu dobro. Então, aí você passa a ter um incentivo. Você não passa a ter um desconto, você passa a ter uma vantagem. Então, se você ter o doutor lá dentro, se você ter a vigor em... Então, pelo lado do governo do marco regulatório, a gente está pensando nessas questões. Os elos entre as quatro caixinhas realmente é que isso é fundamental, isso aí não tem forma. Tem que ativar erro. Tem ciência? Tem. Tem a lei de inovação que ajuda a fazer isso, tem a lei do bem, que dá investimento para fazer isso e tem a cultura. Eu acho que, pelo que você colocou, muito mais pelo lado da cultura, pelo lado da... Mas, enfim, é um trabalho mais abrangente. E uma última professora do Instituto de Química, o ranking leva em consideração tanto patentes como produtos do mercado. Envolve o conjunto das coisas. E, para finalizar, a diferença da PITS, PDP e o Brasil Maior, eu diria que a PITS foi uma primeira proposta de política industrial, evoluiu com a PDP e agora eu acho que está melhor com o Brasil Maior, que a diferença, eu acho que até agora são os 30 bilhões de reais que estão disponíveis para as empresas e os institutos de pesquisa para a enovação. É lá na... A política para TICs, nanotecnologia, biotecnologia, tudo isso continua, mas agora a gente está focando no mercado, então tem recurso, né? 23 bilhões, né? De reais. E o BNDES não está só com os... O BNDES tem que continuar com a sua carteira de projetos, né? Não tem banco igual ao mundo, igual ao BNDES, mas tem uma grande vantagem que é ter o BNDES. O BNDES tem que fazer equity, tem que apoiar setores tradicionais, mas dentro do BNDES tem uma coisa muito importante que é o TSI Inovação, tá? Que é esse recurso que as empresas podem pegar e que os juros são menores de 5% ao ano, são de 4% ao ano. Isso aí é dado, né? É menor que a inflação. Então a empresa pode pegar esse recurso, investir em inovação e nós temos recursos infinitos do BNDES? Tem, mas ele tem foco. A gente quer dizer que ele tem foco e a inovação está sendo um dos focos prioritários do BNDES, apesar do BNDES. Mas é importante, o presidente do banco apoia muito a questão da inovação que tem vários programas do BNDES surgindo novos apoiando a inovação, a Farma, os instrumentos antigos estão focando a inovação, então, esse é também um trabalho difícil, mas ele é fundamental e o BNDES tem que continuar apoiando também a indústria tradicional, porque nós temos que ser bom nisso e temos que ser melhor com a inovação, né? Então nós temos que olhar um olho no peixe e outro lugar, né? Tem que olhar para lá e olhar para o outro lado também. Então o BNDES está fazendo um trabalho muito bom e a FINEP, eu acredito que o Glauco tem feito um trabalho excelente na FINEP e a gente tem dado saltos como esse dos R$ 23 bilhões que foram investidos agora em pesquisa. Eu acho que eu tentei explicar aí com as suas perguntas que não...